Bom dia, bom dia, bom dia! Quem tá indo na piscina? Miguel acordou e eu falei, Miguel, vamos na piscina! Ele já tava na porta, chorando pra sair. Então vamos na piscina! É! Yeeey! Essa piscina é rasinha, ó. Vai, meu amor! Vai! Uau! Tem até boia! Uuuu! Tá gelada? Ah, tá gostosa, vida! Tá com a mamãe! Você quer que a mamãe entra? Ai, que legal! Uuuu! O papai chegou! O papai chegou! Ele entrou e já foi. Só que um pouquinho que ele pediu, minha mãe. Tem até boinha. E alguém que é o Sky? Sky! Sky? É esse? Vai dar banho na Sky? E agora? Não sei quem quer o Sky. Se é a rosinha ou se é o verde? Boa pergunta. Quem quer o Sky, Miguel? Uuuu! Aproveitamos o hotel um pouquinho. Aí viemos almoçar aqui no Gilssos, porque hoje é sábado e hoje tem o quê? Feijoada! A gente tá falando um pouquinho baixo porque o Miguel tá aqui capotado, gente. Ele brincou tanto. E aí a gente tava vindo almoçar e ele já dormiu. E aí eu vou ficar aqui no carro um pouquinho com o Miguel, esperando ele acordar. E o Osmar vai lá comer, porque a fome dele é maior. Quem tem filho é assim, a gente se reveza e um ou outro vai ter que fazer alguma coisa sozinho. É, vai ter que comer. Então eu vou lá comer. E aí o Osmar vai ser o vlogger de hoje. Ele vai lá filmar a feijoada pra vocês. Nossa, gente, tá lotado, gente. Tá. Agora eu quero ver. Meu Deus do céu. Mas até que ele tá mais soltinho, vocês estão vendo aí nos vídeos. Já pode criar um canal, amor. Então vai lá, amor. Vou lá. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como tá lotado hoje. Lotado. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bom? Nossa. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Arroz também. Feijão. Feijoada. Feijoada com porco. Com carne de boi. Aqui nós temos... Ih, isso que eu não sei o que é, gente. Aqui mais feijoada. Ih, torresmo. Quem gosta de torresmo? Vinagrete. Agora vocês me dão licença aqui. Agora eu vou. Agora eu vou lá no carro pra fazer essa linha comendo. E daqui a pouco vamos fazer sorteio aqui pra entre os vídeos, gente. Eu ia fazer aqui dentro. Mas tá muito, muito, muito cheio. Muito, muito cheio. Aí eu tô indo lá pro carro, gente. Fazer a troca. Olha só quem acordou. Agora a gente vai pegar o papai. Yeeey. Olha o que o Miguel pegou lá do restaurante. Um balão. Um balão. Um balão. Estourou o balão. Ai, estourou. Dá a mãozinha. E agora a gente veio conhecer uma loja chamada Burlington. O que foi? O que você tá pisando em cima? A sombra. Gente, tô aqui na parte infantil. E olha só o preço dessa jaquetinha. Que coisa mais linda. Me apaixonei por ela. Olha isso. É tamanho 24. Está R$19,99. Aí vem com a calça e vem com mais uma blusinha aqui por baixo, ó. Olha essa jardineirinha que linda. Essa aqui tá R$9,90. Dá leves. Pro próximo bebê eu quero um berço assim, ó. Ou assim, ó. Do que um berço. Que nem o que a gente comprou pro Miguel. Olha só que legal esse aqui. Tem um negócio trocador, ó. Ah, esse aqui sai, ó. Que legal. Misericórdia. Sai um ET do nariz. Você viu que legal isso aqui, ó. Funciona como cadeirinha. Você pode tirar dali. E aí essa loja tem de tudo. Mas a gente não achou nada pra gente. Olha que cadeira linda. Vamos ver se é confortável. Lógico que é. É confortável? Não. Não? Não. Olha esse, que lindo. R$29,90. R$29,90. E aí O que? Um... É... É... Música Música E hoje é dia de SeaWorld Música Olha o Flamingo Olha o esquilinho lá Lindo Música Vamos Música 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 Que isso? Música Vou entrar no aquário Música Entrou por ai 3 para ir naquela montanha russa lá습니다 Música Música Olha, estubarão Que legal Olha lá em cima Saímos do SeaWorld Miguel caputou Tadinho E agora a gente já mandou mensagem pra Ana Flávia Que foi a ganhadora do sorteio E a gente tá aqui no assinamento do Walmart E eu acho que eu já vou lá, amor Você vai lá? Vou ligar pra ela Com câmera Porque ela tem que ver, né, amor? Deixei lá Oi Tô chegando lá Só um pouquinho, tá bom? Olha só Essa foi a camiseta que ela escolheu Entre todas as coisas Essa foi a que ela escolheu